A construção desse centro reforça o compromisso da Microsoft com o país e tem como objetivo criar um ambiente onde parceiros, clientes, desenvolvedores possam vivenciar o que há de mais moderno na tecnologia, ou seja, a inovação, vivenciar a inovação que a Microsoft produz. Microsoft está presente no Brasil há mais de 20 anos, e vem aumentando significativamente os seus investimentos. Alguns exemplos, Microsoft acaba de inaugurar um data center, um centro de dados em território nacional, muito importante para várias atividades. A Microsoft inaugurou há alguns meses uma fábrica do seu console Xbox, o que permitiu dar um acesso a um produto feito no Brasil, preço mais acessível e, além disso, desenvolver a já pujante, nascente, mas pujante indústria do software para jogos, o software para games. E quando a gente fala de jogos, pode parecer que é uma brincadeira, não, mas são softwares muito sofisticados que estão por trás dos jogos. Isso fomenta toda a indústria de conhecimento. Nós também vamos aproveitar a oportunidade desse evento para assinar um protocolo de intenções com o Ministério, MCTI. Esse protocolo visa criar incubadoras aceleradoras em cinco ou seis cidades do Brasil, uma delas São Paulo, obviamente, e criar, assim, startups com base tecnológica. Em várias áreas do conhecimento, alinhadas com as políticas e com as necessidades do Brasil. Por exemplo, a Oligaz, pode ser no Rio de Janeiro, área de mobilidade, área de educação. Enfim, vamos escolher algumas áreas e, principalmente, a área de desenvolvimento de games para tornar o Brasil um centro de excelência no desenvolvimento de games. Então, quando a gente está num ambiente desse que propicia inovação, a gente percebe, conversava com secretários logo antes dessa coletiva, hoje não dá para pensar nada no mundo, mas no Brasil, principalmente com a escala, sem tecnologia de informação. Não dá para pensar em transformar a educação, não dá para pensar em transformar a saúde, não dá para pensar em transformar a segurança pública sem tecnologia de informação. E a Microsoft acha que tem um papel relevante para construir esse caminho. Então, esse acordo, junto com esses investimentos que a Microsoft fez, vai estimular o empreendedorismo, estimular a inovação, estimular o desenvolvimento de talentos, assim, contribuindo para a competitividade do Brasil, que, em última análise, é o que vai fazer o Brasil um país mais desenvolvido social e economicamente falando.